Se o que você precisa nesse momento é deixar a pele mais jovem, sem rugas e clarear aquelas manchas que te envelhecem tanto, então você chegou no lugar certo. Essa é uma fórmula muito eficiente para melhorar a aparência da pele envelhecida, já que é rica em antioxidantes, vitaminas, minerais e todos os ativos necessários para deixar a pele muito mais jovem. No decorrer desse vídeo você vai conhecer um pouco mais sobre as propriedades da receita. Não se esqueça de deixar um like para ajudar na divulgação. Seu comentário também é muito importante, principalmente através do seu comentário é que eu sei que você esteve aqui assistindo o vídeo. Agora vem comigo para o passo a passo. Amigos, o primeiro ingrediente que vamos usar nessa receita aqui vai ser o creme Nivea, de latinha azul. O creme Nivea forma uma camada protetora sobre a pele, evitando dessa forma a desidratação. E juntamente com os outros ingredientes vai deixar a pele muito mais jovem, com uma aparência refinada. Vamos usar somente uma colher de café. O próximo ingrediente que vamos usar vai ser o leite de coco. O leite de coco é riquíssimo em vitamina A, ácido láurico e outros ativos, que vão clarear a pele, eliminar problemas cutâneos também, como por exemplo acne e rosácea. Vai deixar a pele muito mais bonita e estimular o colágeno. Vamos usar somente uma colher de café. O último ingrediente que vamos usar vai ser a farinha de arroz. Você pode preparar sua própria farinha de arroz em casa, batendo um pouco do arroz cru no liquidificador e passando pela peneira bem fina. O arroz contém duas substâncias muito utilizadas na área da cosmética, que é o ácido córgico e ptera, que ajuda a clarear a pele, eliminar as rugas do rosto e também ajuda a estimular o colágeno da pele. E por conter micropartículas esfoliantes, elimina rapidamente a pele envelhecida, as células mortas da pele. Vamos usar somente uma colher de café. Misture bem até que fique nessa consistência. No rosto, já limpo e seco, aplique um pouco desse produto e faça uma leve esfoliação por cerca de 3 minutos. Depois disso, você pode deixar a abrigir na pele por mais 40 minutos. Após esse tempo, você pode enxaguar bem para eliminar todo o produto. Repita esse procedimento 3 vezes na semana para ter uma pele super linda, revigorada. Amigos, espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se gostou, deixa o joinha no vídeo. Isso ajuda muito na divulgação. Comente aqui abaixo para que eu saiba da sua participação. E se você é novo no canal, te convida a se inscrever. No canal tem vídeo todo dia de beleza para pele, cabelo e outras áreas da beleza. Até o próximo vídeo, amigos. Tchau!